Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, e o popozão no chão O popozão no chão, e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão